Bom dia, pessoal! Aqui é a Joana do canal Eferminha Verde e eu vim aqui passar para vocês, ensinar vocês a fazer uma quireira com carne suína, couve orgânica do Quintal. Então, pessoal, aqui eu estou refogando a quireirinha e aqui a carne, o porco temperada com o meu tempero caseiro, joaninha verde. Esse é o tempero, né? E rapidamente eu faço assim, eu cozinho a quireira com a carne com os ossos. Eu vou separar os ossos aqui, tá vendo? As carnes com osso, para dar o gosto. Coloca uma água bem quente. Aí, por que a carne com a espinha? Porque aí dá um gosto melhor, meus amor. Na quireira, sem economia. A espinha é barata, meus amor, ó. Aí, meus amigos, com os ossos, eu deixo ela frita separada. O suíno, o cadão, o telinha, o que vocês fizerem, que vocês acharem melhor, meus amores. Aí, depois de pronto, aqui está o acompanhamento, o couve e o cheirinho verde que a gente põe por último na quireira, certo, meus amores? Depois a gente volta mostrando finalizado o prato. Atenção, pessoal. Agora a gente terminou de finalizar a quireira com a carne porco, acompanhando a couve. E aqui está a minha irmã, Ivoninha. Tudo bom, Ivoninha? Tudo bem? E ela vai se alimentar, vai almoçar essa quireira. Eu vou servir certo, meus amores? Barquinhos, né? Nossa, tem uma barquinha. Esses ossinhos, assim, aí para dar gosto. Para lamber os dedos. Vai mostrando aí para o pessoal. Olha só. Ai, meu filho. Vamos pro generoso. Seguimos, amor. Ótimo. Agora vamos servir a couve. A couve. Esse é um cuidado importante. A couve. Isso. E vamos servir a carne que eu fiz a parte aqui, meus amores. E essa é a carne. Poco aqui, ó. Essa é a carne, né? Feito no fogão a lenha. Aí a parte com o molho e a parte com o milho. Vamos fazer diferente. Isso. Carne de panela, meus amores. Molo inglês aqui. O tempero da casa. Vocês vão temperar o gosto de vocês. Ótimo. Vamos colocar mais uma gordurinha aqui? Isso. Ali, meus amores. Meus amor. Deixe seu joinhinho. Se inscreva no canal. Me ajude, meus amores. Deus abençoe todos vocês Em nome de Jesus Amigo Amigo